O tour do algodão apresentou novas cultivares, novas variedades para trazer a produtividade e tolerância a pragas, trazer as resistências que o produtor busca. O tour do algodão foi dividido em duas estações. Na primeira foi apresentada uma palestra sobre a competição de variedades de algodão semeadas em diferentes épocas de plantio. Na segunda, o tema foi o potencial produtivo de cultivares de algodão em função de épocas de semeadura e densidade de plantas. Esse é o principal objetivo do IGA, ele foi criado com esse propósito de apresentar os trabalhos aos produtores. Então a gente está aqui no campo hoje com diversos produtores que atenderam o nosso chamado, vieram nos acompanhar e estão vendo aqui um trabalho maravilhoso, bons ensaios, bem implantados. Temos um dia muito proveitoso aqui de coleta de informações. Foram exibidas 20 variedades mescladas entre ciclo tardio e precoce, expressividade produtiva, densidade e qualidade de fibra. Diferentes manejos foram realizados em épocas distintas para demonstrar na prática quais cultivares têm o melhor desempenho. O objetivo é que o produtor consiga escolher cada variedade que vai se adaptar ao ambiente que ele planta algodão nas diferentes épocas. Se o produtor planta algodão de safra, ele vai conseguir ver aqui quais são os melhores materiais. A equipe do Instituto também apresentou os resultados da safra 17-18, mostrando os manejos mais propícios para cada variedade. A gente se programa, organiza, qual é a principal mensagem que a gente quer transmitir para o produtor, a partir do que a gente sabe fazer melhor, que é experimentação, que é validação e difusão de tecnologias. A apresentação dos ensaios é fundamental para a tomada de decisão dos cotonicultores para a próxima safra. No dia de campo, eles tiveram a oportunidade de conhecer alguns lançamentos que ainda não estão no mercado, mas que dão uma visão positiva para a atividade no futuro. Então, uma oportunidade do produtor ver diferentes formas de se cultivar algodão, diferentes cultivares, até materiais que ainda nem estão no mercado, e eles têm a possibilidade de ver os resultados e como isso ficaria aplicado na região. Então, é uma forma deles ganharem tempo, ganharem confiança em determinados materiais, cultivares e até algumas formas de manejar o algodão. Então, é muito importante. Então, é um benefício muito grande para a região. Para a safrinha, a UIGA trouxe a TMG 444-B2-RF, com destaque em vigor e de ciclo precoce. Pensando em materiais delta, a DP 1742-RF se destacou pelo desempenho. A cotonicultura é uma atividade que requer alto investimento na produção. A cotonicultura é muito importante no Brasil, né? É uma cultura que a gente exporta, precisa de qualidade, né? Então, não só para o Estado, né? Que é muito importante, mas as tecnologias que estão saindo aqui do UIGA vão ser utilizadas por agricultores do Brasil e do mundo, né? A disposição das variedades e a organização do dia de campo agradou quem visitou. A conversa direta e troca de informações entre pesquisador e cotonicultor agradaram. É uma equipe muito qualificada, né? E isso traz muita confiança, porque uma coisa é quando você tem a questão comercial, que cada empresa tem a tendência de vender o seu material. E aqui a gente tem todos os materiais que estão no mercado, tendo o mesmo tratamento e tendo a posição técnica, independente dos pesquisadores e dos agrônomos aqui do UIGA. Isso é muito positivo, dá muita confiança para a gente de que a escolha está bem fundamentada e certamente o que nós estamos já vendo é que o trabalho do UIGA já traz resultado na produção de algodão, em termos de produtividade e eventualmente também até de redução de custos. Entre os manejos apresentados foi destacada a nutrição do solo. Levantamento de informações agronômicas, do estado de fertilidade do solo e ajudando no manejo, juntamente com os técnicos do UIGA, o melhor manejo nutricional para as culturas que são implantadas aqui. O produtor levou informações importantes para a sua propriedade. Para nós produtores, cada informação dessa é muito importante para nós, porque nós conseguimos levar para a fazenda e colocar em prática esses resultados de pesquisa aqui. Sai de tudo, até a interação com as pessoas, que são todas da área, você acaba trocando muita experiência, além das informações que tem aqui, então é muito produtivo o evento. Devido à participação, à presença de produtores, equipes técnicas, consultores, agrônomos da região, que foi bem significativa, além das interações, da participação dos integrantes de cada estação, dá para perceber que a mensagem e o objetivo do dia de campo, do segundo turno de algodão, foi cumprida. Nos sentimos satisfeitos pelo trabalho.